Música Diga ai meu amigo, pra onde vai ser o reboque? Vai pra corrida com a metade, cara O palco vai ser lá amanhã É, aonde é que vai lá? Quando a gente tá com apoio A gente mandou um apoio pra ele aqui Tudo certo! Pô, tem que chegar brilhando lá amanhã, é? Aê, né cara, vamos passar a vergonha, né cara É a mais fraca de carreira Vendo lima pra lá E olha Dá uma olhada pro lado de lá E aí Elis, o que tu acha aí mano? Fala ai gente E aí, tu já sabe né Vai bater a tua cabeça, vai Olha aí quem tá aí na área Fala galera Olha isso aqui é pra quem gosta A gente não tá ganhando um real É isso aqui ó Pra quem gosta isso aqui Bora lá na brincadeira amanhã viu Se lembra bem desse nome aqui ó Primeira rabeta de esguarapa aí Que vai parar a encamentar aí ó Bora galerinha Bora acordar, bora acordar Vem embora garoto Que a carreta tá passando Olha só É nós viu, falou Tito Agora ó a comitiva tá chegando viu Só caminhada, vamos indo Positivo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.